Ó, só vale que eu deixo pra gostar dele aí Obrigado, vamos dar um abraço pro pessoal que tá curtindo a gente, valeu Chão, chão, chão Vamos chegar mais pertinho aqui, só a gente é bom Vamos deixar, chega aqui pra você cantar isso aí Vai, será que o pessoal conhece essa aqui? Ó, vamos dar uma bosta Obrigado, vamos dar uma garacinha, ó Obrigado pelo cara, entendeu? Obrigado pelo cara De cabeça larga, me correta pra trás E na hora da nozela que a senhora gosta Mas três dias que eu não sei o que vai Sua filha me deixou desistir Mas fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Eu quero ver Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu E desculpando a ousadinha E desculpando a ousadinha Depois da gente maluco De cabeça larga, de moleque lá atrás Vem na hora da nozela que a senhora gosta Mas três dias que eu não duro o dia Olha o reggae Vem na hora da nozela que a senhora gosta Mas três dias que eu não duro o dia Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu E Deus tem tudo e todo o fogo que sou E Deus tem tudo e todo o fogo que sou Ela é bom Quando o beijo não me alegriou Quando a praça dela não me deixou O erro dela é não ser Você Ela quase me deu Você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu e pra te brincar A distância do quase É tipo de volta daqui Eu quero ir Se Deus tem sofrer de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus tem sofrer de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida tentou Com o mesmo corte de cadeiro tentou Vou te encontrar Vou te encontrar a roupa parecida tentou Vou te encontrar a roupa parecida tentou Se Deus tem sofrer de você Se Deus tem sofrer de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Não vai deixar de ser É uma minha e outra Rapaz, eu tentei lembrar da outra